O Scarpa aqui pra gente saber, o caso do Scarpa com o Palmeiras miou? Ao contrário, ao contrário, miou não. Hoje ele vai decidir com os empresários dele e também com a família o desejo realmente de bater o martelo que aceitou a proposta do Palmeiras e que agora só depende dos empresários fazerem o encaminhamento da negociação entre Palmeiras e Fluminense. Só pra dizer pra vocês, o que eu sei, o que eu sei do Palmeiras, às vezes eu não sei, as coisas passam. Não, você é humildão, você sabe. Ele falou isso pra gente dizer isso pra gente. Vai, 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 vai. O Palmeiras já acertou com o jogador. Sim, tá tudo certo. O Scarpa já sabe quanto ele vai ganhar, já sabe onde é que ele vai morar, quanto é que custa e o escambau de Madureira. Ele já sabe, no Palmeiras ele já sabe. Porque tem que acertar os dois jogadores que o Palmeiras ofereceu, um topa aí. Tem que acertar com o Fluminense. Um topa aí, o outro tá embaçando. Se você acertar com a menina, vamos passar, sei lá, o final de semana na praia. Calma do que você tá falando. Vamos passar o final de semana na praia. A menina ela topa, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de conversa. Ela fala, não, legal, bacana, vamos. Ela fala, só pede pro meu pai. A conversa com o pai que enrosca, Pascoal. Com quem? Do Scarpa? Já com o jogador. No caso, é o clube, Pascoal. Foi bem, foi isso. É, acertar com o jogador é o de menos. Você acerta salário, tempo de contrato, ó, te dou uma P aqui. Mas aí, no bairro de Perdines, que é o bairro luxo. Só uma coisinha. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês me interpelam. Você, você, você escolher um jogador que tá disponível no Palmeiras, tem jogador disponível no Palmeiras. Tá bom. Não, mas é que tá, Pascoal. Qual que é o poder de sedução que, que hoje o cara... Então, qual o poder de sedução hoje, de você convencer o cara de sair do Palmeiras hoje? A reunião hoje. É o time que vai brigar por títulos, pra jogar no Fluminense, que pode passar necessidade. Não, mas eu também. Ele tá fazendo piada, eu tô dando informação. Não, piada não. É que você não entendeu o que eu disse aqui. Deixa eu acabar. É muito mais importante o que eu tô falando do que o que você vai falar. Eu tenho certeza disso. Claro que não. Mas engane, calma. Deixa ele acabar de falar, eu vou perguntar. Qual que é o poder, Pascoal, que hoje, com todo respeito ao Fluminense, é um grande clube brasileiro, mas em termos de ambição na carreira, pro cara hoje é mais vantagem, mesmo que seja antes. Ah, o Fluminense não é atrativo pra você? Ué, depende se comparado com o Palmeiras em termos de conquista de títulos. Eu acho que o Palmeiras hoje tem muito mais ambição. Um ano vem ao público dizer que o Fluminense é pequeno. Não, então, esse é o seu poder de captação, que é muito baixo. Não foi isso que eu disse. Com relação ao que eu tô propondo, em termos aí, por exemplo, Pascoal, chega um Rafael Veiga, que é um jogador aí que tem qualidade, no meio campo do Palmeiras hoje ele não tem chance. Ainda mais diante dos jogadores do Palmeiras. O Veiga, por ter sido revelado pelo Curitiba, não topou ir pro Atlético. Um dos jogadores que o Abel teria pedido pro Palmeiras foi o Guerra. O Guerra hoje, Pascoal, é um cara que briga no meio campo do Palmeiras. Por mais que hoje ele perca talvez a titularidade, se acerta o Scarpa, fala, pô, chegou o Scarpa, o Guerra não vai jogar. Inicialmente, mas é um cara que briga por posição. O Palmeiras não libera. Então, mas é isso que eu tô falando, tô colocando na situação aqui o Guerra pra que vocês entendam. É um cara que participa daquele enrosco, é um cara que briga por posição. É útil pro elenco pra mim. Então, hoje, como é que você convence o Guerra, mesmo o Palmeiras já falando, esse não sai, mas como é que você convence, por exemplo, um Guerra de sair do Palmeiras hoje pra vestir a camisa feminista? Por exemplo, o Alione topou jogar no Bahia, uma temporada. Mas o Alione, tudo bem, é cara que tá fora do baralho. Não, o Alione não sai do Palmeiras, não. O Roger pediu, o Alione fica. Quando ele saiu nessa temporada, é o que ele falou, é a cara que tá fora do baralho. Na temporada que vem, se valorizou. A guerra não é, e ele pode voltar também, claro. Foi um erro. Bom, mas enfim, nessa informação, brincadeiras à parte com o Mano, óbvio, é o seguinte, o Scarpa... Arregou, né? Arrega. Não, vai, 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 vai. Não vai pra onda dele, o Scarpa, só fala uma informação. Por favor, vamos lá. O Scarpa vai definir com os empresários o seguinte, não quero mais qualquer outro tipo de proposta, porque o meu futuro já está acertado com o Palmeiras. porque ele tem interesse em sondagem do Corinthians, teve a proposta do São Paulo, outros clubes do Brasil também monitoram a situação do Scarpa, um deles, o Atlético Mineiro, pelo que eu sei também. Agora, nessa questão do poder da carreira dele, ele vai sentar hoje com os empresários justamente pra decidir o que ele fez de acerto com o Palmeiras. Olha, é isso, quero jogar no Palmeiras, meu futuro vai ser no Palmeiras, quero ir para lá, obviamente, então agora façam esse acerto, ratifiquem, clube jogador. O Johan está certo, é o nome que eu tenho. O Johan, na negociação, vai jogar no Fluminense. O Johan, ao que eu sei, topou a parada. Não, o Johan sim. Tem um nome que é o Roger Guedes, que não quer ir. Quem está embaçando a situação, que foi o termo utilizado, eu concordo, embaçando a situação chama-se Roger Guedes, porque ele entende que quer brigar pelo espaço no Palmeiras, o Palmeiras não quer mais o Roger, o elenco também já não está mais com a cara do Roger, e o Roger Guedes prefere, então, nesse sentido, ou ficar lá tentando brigar por posição, ou ser vendido para a Europa, não quer jogar no Rio de Janeiro. Diferente do que o Palmeiras pensa, que é valorizá-lo no Fluminense para ter um troco no final do ano. Opa, acho que algumas informações curtinhas aqui, já que vocês estão falando do Fluminense, o Endo está vendido para o PSG, mas não vai ficar no PSG, ele vai ser emprestado ao Porto, né? A porta de entrada dele na Europa vai ser adaptando para a camisa do Porto, claro, sem dúvida nenhuma. E o negócio para o Endo é muito legal que isso aconteça. Claro, sem dúvida nenhuma. É só ver quem que jogou no Porto e hoje é titular absoluto da seleção brasileira como volante. Casemiro. Casemiro. Casemiro, né? E na apresentação... Lá, quando chegou no Real Madrid, teve dificuldade de adaptação, foi para o Porto, enquadrado. E na apresentação... O que não entendeu o Gabigol, por exemplo. E na apresentação, desculpa, Pascoal, do Alexandre Galo hoje como novo diretor executivo do Galo, né? Do Atlético Mineiro. Ele não descartou permanecer com o Robinho, voltar a abrir negociação com o Robinho para a permanência dele no Atlético Mineiro. Mas tem uma pressão grande... Grande, daquele público feminino que você falou lá atrás da relação ao Santos. Rafael Moura e Marlon terminam o contrato e não vão ficar no Galo para o ano que vem. O Marlon e Volta... E o Alonca foi anunciado hoje oficialmente como primeiro reforço do Atlético.